O equipamento está sendo montado por técnicos da empresa Brasil Riggers, única credenciada na América Latina para montar os aceleradores lineares. O acelerador de alta tecnologia produz radiação e está sendo instalado na sala blindada, chamada de casamata, com paredes de metro e meio de espessura em concreto e teto especial, também com blindagem. Temos orgulho de fazer esse trabalho, sabendo que cada um que a gente instala, a gente vai estar ajudando a salvar vidas, entendeu? E desde a América Latina toda, em todo lugar que a gente vai, a gente se sente muito honrado de estar fazendo esse trabalho. Um investimento de 7 milhões de reais com o apoio dos governos federal, estadual e principalmente da população que centavo a centavo ajudou a construir esta realidade que a partir de agora começa a salvar vidas. Esse sucesso de tudo isso que vocês estão vendo agora é a união de forças, união da sociedade e quando a sociedade quer fazer, ela faz e faz muito bem e vai ser uma revolução no tratamento de câncer na nossa região. Podem ter certeza disso, que nós vamos, através dos nossos médicos e com esses equipamentos, a gente vai dar muito conforto aos pacientes e tratar eles para nós poder salvar vidas.